Só se vive uma vez, então estude para ter uma vida que preste, pelo menos para você ter uma passagem aqui com qualidade de vida, com mais tranquilidade, é isso que eu prego lá no Instagram, nas minhas redes sociais, enfim, eu procuro trazer aqui também no canal no YouTube, trazendo para vocês incentivos e frases acordacionais, para que você acorde para a vida e se mexa, se mexa, pare de procrastinar e consiga realmente ter uma vida digna, uma vida que te faça realmente ter qualidade, ter conforto para quem está abaixo de você, acima de você, enfim, eu não sei como é a sua estrutura familiar, tá? Meu nome é Rafael Barbosa, se você não me conhece, sou auditor fiscal da CFAS de Pernambuco, sou coach, trabalho com concursos tem tempinho já e desde 2017, que eu estou nesse lado de cá, mas sou concurseiro há muito tempo e quando eu comecei a estudar para concurso lá em 2003, quando eu passei no meu primeiro concurso para ser sargento do Exército, o concurso da ESA, eu realmente, a necessidade era aquela, né? Eu precisava daquele concurso para, eu estava no ensino médio ainda, para ter comida boa, moradia boa, enfim, tudo que a gente precisa para ter uma vida minimamente digna, tá? E eu consegui, com 17 anos eu passei no meu primeiro concurso, com 18 eu assumi e desde então meus pais não sabem o que é gastar um real comigo pagando nada, 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 nada. Então eu parei de dar despesas na minha casa aos 18 anos, foi quando eu consegui ter a minha liberdade financeira e é por isso que eu trago essa mensagem e passo para todo mundo. Se você conhece alguém que está tentando, enfim, melhorar de vida, não só a galera que está iniciando não, mas tem gente que já está com 40 anos de idade, 50 anos de idade, está no setor privado, está sendo oprimido, não está fazendo o que gosta, está sofrendo perseguição ou simplesmente aquela instabilidade do setor privado que a gente sabe que acaba minando o psicológico, tem gente que fica realmente muito doente por isso, tá? Não vou dizer que não tem, né? No setor público tem muito, é tanto que, enfim, a gente sabe dos casos, né? De pessoas que têm afastamento por problemas psiquiátricos, isso tem em todo lugar, tá? Depende da forma também como a pessoa encara as coisas, né? E o tipo de pressão que ela está submetida. Mas enfim, esse não é o ponto. O que eu queria falar para vocês é que vocês parem um pouco e pensem naquilo que vocês podem fazer para investir tempo agora, a partir de hoje, para que você daqui a um ano, um ano e meio, esteja competitivo e comece a passar em concurso. Ah, professor, mas eu estou há muito tempo já na estrada, eu não aguento mais, estou cansado. Não importa. Se você está há muito tempo estudando e não está conseguindo ter resultados, é porque você está estudando errado. Certo, ó. Se tiver certo, não estava dando errado, né? Então, você está estudando errado. Então, você tem que encontrar o caminho. Sempre é tempo de começar a estudar certo, beleza? Então, eu quero que vocês tenham isso em mente e façam com que o estudo de vocês tenham esse olhar crítico para que vocês saibam, poxa, eu preciso acertar questões. Esse é o objetivo nesse momento, nessa etapa da minha vida. Será que isso está fazendo eu melhorar meu percentual de acertar questões? Isso tem que estar presente no seu dia a dia e acompanhando todos os seus estudos, tá? Falo muito sobre o método 4.2 de revisão, que é o método que eu criei, está aqui no meu livro, está no meu site, eu vou colocar o link na descrição aqui para você conhecer o site da gente também e para conhecer o método 4.2 que você pode aplicar gratuitamente. Baixe sua planilha gratuita e siga estudando com mais qualidade, sendo mais objetivo, beleza? Só que eu quero que vocês acordem para a vida, né? A vida é muito curta, tudo passa num piscar de olhos. Apesar de ser curta, a parcela que você tem que destinar para estudar para concurso e passar num concurso bom, que seria, vamos lá, vamos colocar 3, 4 anos para tu resolver tua vida, passando no cargo dos sonhos. O que são 4 anos em relação à vida que tu tem para viver ainda, né? E que já viveu. Às vezes a gente faz uma faculdade dura 4, 5 anos, mais um após um ano e meio, mais mestrado. Tem gente que passa 10, 12 anos, 15 anos estudando para ter um salário de 2 mil reais, 1.500 reais e com 3, 4 anos de concurso, se você passar na área fiscal, você vai ganhar 20 mil reais, 25 mil reais. Então, assim, eu acho muito pouco investimento tempo frente ao que você vai ter aí para o resto da sua vida. Imagina quantos mil reais você vai ganhar no resto da sua vida aí, até aposentadoria, ter uma aposentadoria legal, fazendo investimento tempo de 3, 4 anos. Então, vale muito a pena, tá? Essa vida que você está vivendo agora, onde você tem que estar contando moeda o tempo inteiro, não come fora de casa porque está muito caro e hoje em dia está tudo muito caro mesmo. Às vezes as pessoas realmente não têm acesso a restaurantes, né? Só compram, enfim, aquilo que realmente é essencial. Não conseguem ter uma qualidade mínima de vida e eu acho que o concurso, para quem, não estou falando nada, tem a galera do empreendedorismo, daqui a pouco vem me falar aqui, ah, não, mas que empreendedorismo? Não vamos ser hipócritas. Para ter empreendedorismo tem que ter aporte, tem que ter capital. E eu estou falando com gente lisa, como eu era, eu não tinha dinheiro para nada. Então, ou era passar num concurso que eu só usava na cabeça ou eu estava até hoje aí esperando o investidor, tá? Então, eu sei que tem muita gente aí que fala para caramba e tal de investimento, mas vai empreender para ver. E para ter sucesso no empreendedorismo, assim como no mundo dos concursos, é tempo, tá? Dura bastante tempo. Eu, para quem não tem nada, nada está zerado, não tem grana, para mim eu não vejo melhor opção do que estudar para um concurso público e conseguir a sua segurança, a sua estabilidade. É realmente conseguir ter segurança dependendo apenas de você, de mais ninguém, sem depender de sorte, beleza? Então é isso. Se você curtiu, compartilhe o vídeo, não deixe de dar o like, que é importante, tá? Se inscreva no canal também e vai lá me seguir no meu Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa, beleza? Quero que você deixe de ser coisado, que você acorde para a vida e estude de verdade, né? Seja um profissional dos concursos aí, que logo, logo você consegue a sua aprovação. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.